Olha, um homem preso por esteronar pula de uma viatura da Polícia Militar. O cara o que é que fez? Preso eu não vou. Fugiu da viatura. Agora, a Jaque tá comigo aqui. Jaque, ele estava com as mãos soltas porque parece que correu com tanta facilidade ali? Pois é, Fred. Vamos segurar o pessoal aí pra contar por que que ele pulou. Mas pra contar por que que ele pulou, a gente tem que contar toda a história. Esse carro aqui é onde começa, viu? Tudo isso. Esse carro aqui é dele, ou pelo menos tá em posse dele, né? Então ele colocou esse carro nas redes sociais, nos sites, à disposição pra quem quisesse alocar. R$ 1.500,00 por mês, né? Baratinho. Só que tirar isso de onde não deve é pesado. E aí tinha uma calção também, de umas pessoas ele cobrava R$ 500,00, de outras ele cobrava R$ 1.500,00. E até aí tudo certo. Ele falava assim, ó, vamos, vamos, vamos combinar aqui, ó, a gente vai lá pro cartório, a gente tá no cartório e a gente vai combinar de passar pro seu nome pra ficar tudo certo. Só que aí no meio do caminho, o carro brecava, parava de funcionar. Sabe o que acontece? Ele cancelava o carro. E daí, ele ligava, aí a vítima ligava pra ele e falava assim, o carro parou, estragou. Ele falou, não tô indo aí resolver. Chegava lá, ligava o carro, sumia com o carro e sumia com o dinheiro. Aqui na central de flagrância, até agora tem seis vítimas e a suspeita é de que tenha muito mais vítima. Tinha combinado com o senhor aqui de ele não mostrar o rosto? Vai mostrar agora? Ele vai mostrar. Então tá. Como é que foi o golpe? Como que o senhor caiu no golpe? Aí a gente pegou no aplicativo, né, e ligou e marcou o encontro com ele. Aí ele marcou o encontro com a gente, com aquele mesmo carro, que você entrevistou, no setor dos Afonso, de frente a um prédio. Aí ele pediu um calção de R$ 1.400 e mais R$ 600 da semana. Aí a gente combinou, a gente passou o Pix pra ele e dali mesmo ele entrou nesse carro, que é o carro dele, foi embora. A gente foi embora pra casa. No outro dia, meu menino lavou o carro e tudo, ele foi encostar na sombra e o carro deu pano. Deu pano. E aí como é que foi? O senhor ligou pra ele? Aí nós ligamos pra ele, ele mandou o guincho, eles guincharam o carro. Sumiu com o carro? Um mês. Um mês? Ligando, ligando e ele falou... E nada? Nada, ele falou que tinha fundido o motor, que queimou não sei o que, inventou mil coisas. Como é que o senhor percebeu que tinha caído um golpe? Olha aí, conversando com os amigos, né, aí foi falando... Encontrou outras vítimas? É, aí hoje, ele falou que ia estornar meu dinheiro hoje, aí eu liguei pra ele de manhã, ele disse que ia fazer o estorno. E de repente você viu ele preso? Aí, não, aí eu liguei um policial que atendeu. Ixi. Que era pra mim vir pra central de flagrante, que ele tinha sido preso. E aí foi aonde que aconteceu tudo? É, onde aconteceu tudo, justamente. Pois é, pra você... E dinheiro suado, viu? Ah, gente, imagina, o senhor é motorista? Não, eu tenho uma... Meu menino que ia ser, eu tava alugando pra ele. Pro filho. A gente trabalha autônomo mesmo. Pois é, mas ele tá aqui na delegacia, tem mais vítimas aqui, a gente não vai mostrar porque as pessoas não querem aparecer, as pessoas têm medo, as pessoas não sabem nem quem é esse homem. Mas, aqui também tá cheio de advogado, também, tentando defendê-lo aí, né, no direito dele. Agora aqui, estão os policiais aqui, que são as pessoas responsáveis por essa ocorrência. Aqui tá o capitão Antunes. Foi uma pessoa que percebeu que algo ruim tava acontecendo e chamou a polícia. E, da agora pra frente, a gente vai falar com o capitão pra entender tudo o que aconteceu, até o ponto que todo mundo tá esperando saber o porquê de acontecer. Boa noite. Foi uma das vítimas que entrou em contato com vocês, né? Boa noite, capitão. Boa noite, Jaqueline. Boa noite a todos. Positivo, foi isso mesmo. Uma das vítimas que procurou a polícia militar. A polícia militar, de posto das informações que ela repassou pra nós, iniciou as diligências. Nós fomos até um local onde, supostamente, ele estaria novamente aplicando o golpe dessa falsa locação. Aí, nesse local, essa vítima identificou esse estelionatário, que inclusive já tem diversas passagens pela polícia, identificado, foi realizada a abordagem dele, foi verificado que, de fato, ele estava tentando novamente aplicar esse golpe. A equipe, então, deu voz de prisão pra ele e realizou o algemamento dele no local. Ô, capitão, a gente acabou de falar com uma pessoa que ligou pra ele e quem atendeu foi vocês. Então, foi no ato que essa vítima também ligou pra vocês. Mais uma na história também. Foi no ato que ligou pra nós. Inclusive, nós estimamos que tenha mais de 40 vítimas desse indivíduo aí. Nós achamos que ele praticava de dois a três golpes por dia na capital de Goiânia. E aí, depois, essas imagens caíram na internet, tá todo mundo querendo entender. Ele fugiu da viatura? Como foi isso? Já que ele é o seguinte, quando a nossa equipe chegou no local, foi realizado ali o procedimento previsto no nosso POP, que foi feito o algemamento dele, até pra própria segurança dele. Ele conseguiu se desvencilhar da nossa equipe e saiu correndo lá na... Foi na Geo 080 com a perimetral, lá naquele viaduto. Aí ele, segundo ele, ele pulou lá embaixo que estava com vergonha da família. Quantas famílias aqui envergonhadas, né? No mínimo perderam aí três mil reais de dinheiro de investimento familiar. Nisso ele não teve vergonha? É, infelizmente não, porque ele é quanto mais essa prática criminosa, né? Nós vimos aí que ele está andando até com uma caminhonete do ano. Ele tem três veículos que ele realizava pra essas falsas locações, já tendo lesado diversas pessoas aí com esse golpe. Ele já tinha passagens? Ele tem 24 anos, né? Ele tem 24 anos, tem passagens por furto e tem quatro passagens pelo crime de estelionato. Eu tenho certeza que tem muita gente aqui assistindo agora, indignado com a situação, entendendo que sim, caiu no golpe também. Essas pessoas precisam procurar onde? É que essas pessoas têm que procurar a central de flagrante, está fazendo o registro devido e está trazendo o seu caso aí pra autoridade competente, né? Porque quantas mais pessoas trouxerem os seus casos, mais ele vai ter que responder perante a justiça pelos crimes que ele cometeu. Eu sei que tem gente querendo saber, ele morreu, ele está vivo, o que aconteceu na queda? Não, ele não morreu não. Ele quebrou a perna esquerda, fraturou alguns ossos aí, mas ele está bem. Está bem, viu, Fred? Já que eu ouvi o capitão Antunes falando aí, que possivelmente tem mais de 40 vítimas. Ou seja, você, você que foi vítima desse criminoso aí, pode de repente procurar a polícia agora, porque a nossa obrigação é engrossar o caldo pro lado dele. Não é, Jaque? Se tem mais vítimas, naturalmente, essas vítimas a partir dessa situação podem contribuir com a polícia, né, Jaque? Exatamente. Vale falar que neste momento tem seis vítimas aqui na central de flagrantes e tem praticamente o dobro de advogado, viu, tentando ajudar esse homem. Mas se tiver mais vítimas, como o senhor falou, o número 40 pode ser mais, pode ser menos, mas as pessoas devem procurar aqui imediatamente. Aproveita que a polícia está aqui, né? Isso, aproveita que esse caso está em aberto, as pessoas procuram aqui a central de flagrantes e fazem o seu relato. Com certeza vai ser ouvido aí pela autoridade competente e vai seguir, vai tocar o processo adiante. Parabéns, capitão, equipe, pela rapidez, né? Assim que a pessoa já ligou, já veio de imediato, deu flagrante, outras vítimas aí ajudaram nessa questão. E agora, se você foi vítima, se você locou um carro, perdeu o dinheiro e o carro, venha de imediato aqui pra central de flagrantes, de imediato. Vai no Google, busca o endereço e corre pra cá. Aí, ó, você tá vendo o negócio? Nós estamos mostrando ali a imagem de longe, porque essa imagem é do circuito de segurança. Pode encher a tela, obrigado, meu querido Dudu, o pessoal daí de cima do suíte. Olha a situação, o cara correu, ele já tem passagens pela polícia, no mínimo 40 vítimas, criminoso quanto mais acostumado a cometer esse tipo de crime. Acho que não vai consertar, viu, ô JJ? Não vai consertar, não vai consertar. Mas o nosso papel é dificultar a vida do criminoso. Olha lá a hora que ele pulou do viaduto, se estrunanchou no chão, quebrou, quebrou, o que foi que ele quebrou mesmo? A perna? Oi? Quebrou a perna aí? Tá bem, só que aquela cor, olha ele aí, ó. Olha ele aí, ainda deu trabalho pros bombeiros. Gente, infelizmente a gente não pode mostrar o rosto por causa da lei, né? Mas de repente se você foi vítima, procura a polícia, nos ajude, procure a polícia.